TV Tribuna Regional, abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Entrevista com o vice-prefeito do município de Planalto, Edson Schlossler, ele que fala um pouco sobre o primeiro período inicial de trabalho, agora passou-se mais de um mês da atual gestão e nasce o Edson, e o Edson sempre procurando estar presente na administração, então, logicamente, cumprindo aquilo que propôs no período de campanha e também que a população estava aguardando. Edson, que avaliação que o senhor faz? Qual é o trabalho que tem predominado, que o senhor mais tem se ocupado nesse período inicial de administração 2017-2020? Cumprimentar você, Sérgio, aos planaltenses, em especial também aos admiradores do Jornal Tribuna. Com certeza, Sérgio, a gente tem se esforçado o máximo possível, abandonei minha empresa lá, estou aqui junto com a administração, e é uma dupla que deu certo, Edson e Inácio. E a gente, até agora, tem cumprido todos os quesitos, e está trabalhando com o Finco para que a população possa ter um atendimento de qualidade e, com certeza, com muita responsabilidade. Edson, o senhor tem acompanhado algumas ações fora da prefeitura, interior do município, andamento, início do andamento dos trabalhos, na verdade. Isso sempre gera uma satisfação poder ver esses trabalhos e também estar conversando com a comunidade. É, a gente sente sonrado com a equipe de funcionários que nós temos na prefeitura, acho que o pessoal está vestindo a camisa, está acreditando na administração, e, com certeza, nós iremos fazer um trabalho de qualidade. E a ONU que está sendo feita as estradas, eu tenho até visitado, juntamente com o Inácio, semana passada, então, a nossa equipe de viação e obras está realmente dedicada, pessoal competente, e, com certeza, a população vai se beneficiar muito bem com isso. A administração municipal já está aí com praticamente todos os secretários compostos, agricultura, urbanismo, meio ambiente, educação, saúde, quer dizer, aos poucos, cada secretário vai se inteirando da sua pasta, e é lógico, vocês aí, enquanto prefeito, vice-prefeito, atendendo, conversando, orientando também os secretários municipais. É, a gente tem buscado um quadro de secretariados bons, pessoas que têm respaldo na comunidade, pessoas realmente que têm conhecimento do caso, e, com certeza, eles também estão buscando toda a informação dentro dos setores deles, para que realmente possam trabalhar com alfinco em prol da nossa comunidade. Edson, no quesito de contato no contexto regional, alguns eventos o senhor já teve condições de participar em municípios vizinhos, AMSOP, tivemos recentemente também uma reunião importante em Capanema, sobre a possibilidade do hospital, que envolve também a questão de Planalto, isso também sempre é importante, essa unidade de esforços, troca de ideias, tudo vai somando, vai acrescentando para que vocês possam desenvolver um bom trabalho aqui no município de Planalto. É, com certeza, nós buscamos ter contato com várias lideranças a nível estadual, federal, e está se abrindo muitas portas ao Planalto, com certeza a população vai ganhar com isso, acho que o Inácio está em Brasília hoje, buscando um apoio junto ao Ministério da Saúde, e com certeza Capanema, Planalto e região aqui vai ser beneficiado, de repente, com esse hospital regional, que vai ser bem próximo na nossa cidade aqui. Então, são vários fatores onde que realmente o meu lado político, pessoal, a gente está tendo bastantes companheiros a nível estadual. Edson, o senhor tem um conhecimento também, bastante abrangência, na área da indústria e comércio, associação comercial, um contato, conhece efetivamente todos os espaços de Planalto, tanto na cidade quanto no interior. Nesse contexto aí, o que se está pensando, o que se está planejando, o que se está organizando, para que também esse potencial econômico de Planalto possa ser ampliado? A gente já fez três reuniões com a Associação Comercial, eles estão nos apoiando, com certeza, nós abrimos espaço dentro dessa secretaria, nós iremos fazer uma comissão, onde essa comissão vai trabalhar voluntária para o município, e com certeza várias pessoas administrando esse setor, nós estaremos buscando muita coisa boa para o município. A população também está sendo compreensiva, parceira nesse primeiro momento, procurando bastante o executivo e se sabe que no início nem tudo se pode atender, porque existe um tempo necessário de organização, e a população nesse sentido merece aí o seu agradecimento por estar compreendendo as ações do governo municipal. É, eu quero agradecer a população, muitas vezes a gente não pode atender no horário certo que a gente definiu, mas eu agradeço desde já que a nossa população planaltina, ela é uma população que sempre tem entendido esses casos e com certeza nós iremos atender da melhor forma possível. Então, um pouco de paciência é importante, ambos os lados, eu acho que a população muitas vezes precisa de certas coisas, mas às vezes o parato legal não é possível. Edson, as sessões da Câmara Municipal também já iniciaram, sessões ordinárias, projetos do Executivo já foram para a Casa de Leis, o senhor tem conhecimento desse aspecto, tem participado ou pretende participar desse trabalho também dos vereadores, sempre buscando um diálogo, um contato amistoso para que os dois poderes, embora distintos, possam estar unidos pensando no desenvolvimento do Planalto. A gente tem acompanhado algumas questões que a gente já mandou para eles, com certeza aprovaram, e a gente está bem afinado com esse grupo de vereadores, e eles também têm um compromisso com a sociedade, com certeza vão atuar da melhor forma possível. E dentro do Planalto, eu sempre falo, não há muita divisão, é um grupo só de pessoas, e acho que todo mundo tem o seu valor, e com certeza a Câmara de Vereadores também vai cumprir com o seu dever. O senhor é sempre uma honra, uma alegria poder, na ausência do prefeito Inácio, estar aqui como vice-prefeito atendendo a população normalmente. Eu, desde a nossa posse, já estou atuando aqui dentro do gabinete, o Inácio tem aberto todas as portas, e com certeza a gente vai administrar junto, e eu com certeza também atenderei ao público com segurança, de poder assumir certas responsabilidades, onde o próprio prefeito vai apoiar também. E estamos falando a mesma língua, e com certeza a população só ganha com isso. Edson, muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade, sempre, lógico, de uma forma séria, transparente, disposto a levar ao conhecimento da população local e da região, as ações, mesmo que de forma ainda gradativa e iniciais, mas, lógico, dever do Poder Público informar e direito do cidadão também saber o que está acontecendo. Algo que nós não tenhamos questionado, que o senhor eventualmente lembre, que gostaria de colocar, com certeza fica aí o espaço final, para que o senhor faça aí as suas considerações, ou algum eventual agradecimento. É, Sérgio, eu acho que vocês estão fazendo um papel importante, passando nas prefeituras, eu acho que divulgando os trabalhos dos prefeitos, até uma oportunidade onde que os prefeitos, vice, a direção geral da administração, possam informar a população tudo o que está acontecendo. E com certeza, nós, na nossa campanha, nós não fizemos nenhum comício. E com certeza, agora, nossos comícios vão começar daqui para adiante, nos interiores, para realmente a comunidade saber, realmente, do direito e do dever. Então, estaremos sempre transmitindo tudo o que acontece no município nos próximos meses. Então, com certeza, a comunidade vai saber tudo das ações da gestão nossa e pedimos um pouco de compreensão para que possamos fazer isso o mais breve possível. Mas, com certeza, nós iremos dar a resposta para a população. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.